Bom dia galera, vamos pescar, mais um diazinho, madrugando, mas dá pra ver aqui ó, quase 4 horas da manhã saindo de casa, porque hoje o trecho é longo, o caiaque tá em cima do carro, tudo certo, hoje eu recebi um convite do colega Ivan, grupo pescadores BSB, comecei um local novo de pesca lá próximo ao Unaí, então como é distante, saí de casa cedinho pra chegar cedo, vamos embora, valeu! Tchau! É rapaziada, tamo aí, beira da lagoa, vamos nas coisas, pra começar a bater isca, vamos que vamos que agora traz os peixes, adeus! Pô, rapaz, que trairona, pessoal todinha fora d'água, será que volta? Que ataque, praíra véia doida! Agora entrou, rapaz, demorou, mas entrou, tem tanto de ataque desse, um atrás do outro, o bicho não acerta nenhum, Ah, esses bicho só atacam, só atacam, mas não entram não, nada, pequenininho, tá cheio de trick aqui, toda hora atacando, mas errando a isca, esse foi o primeiro que acertou, Nossa, cara, coitado, bem no meio do olho, bicho, puta merda! Almei, cara, vamos ver se eu consigo... Ai, foi só na pelinha, deu sorte, viu? Vamos tirar isso daqui... Eita... Fica só uma cicatrizinha, mas foi só na pele, não chegou a furar o olho não, deu sorte... Mas olha que bichinho bonito, cara, olha a cor desse peixe, espetacular, pequenininho, mas lindo demais... Olha lá, meu amigo, tá tratado, bagunceiro... Ah, entrou mais um... Outro amarelinho... Rapaz, não, 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 você tá correndo, nossa... Cheio de galho aqui, calma, calma, calma... Aí, você tava com fome, aquele charutou a isca aqui, você não vê nem a isca ali, toda dentro da boca... Nossa, o bicho pegou, mas pegou com gosto... E aqui, meu amigo, deixa eu tirar essa... Essa isca da sua garganta aí, que... Pegou com força, viu? Tava de brincadeira, não... Rapaz, onde é que foi parar essa isca? Esse aqui, tava com vontade... Pequenininho, mas... Tem vontade, viu? Vamos ver se eu consigo tirar isso aqui dele agora... Rapaz, que bagunça que tu me arruma... Olha que bagunça que esse bicho me arrumou, velho... A linha passou por dentro da boca dele... Só consegui tirar aqui por baixo, sem machucar ele ainda... Tirar a isca do snap agora e te soltar, né? Que zona, rapaz... Tirei a isca do snapzinho e vai embora... Vai lá bagunceiro, volta pra casa... Eita, caceta, pegou... Eita, que bagunça, bicho... Essa é hora de acertar... A isca... Bem em cima do galho, velho... Pô, que sacanagem... Perdi o peixe porque joguei a isca errado... Faz parte... Ó, pegou... Agora veio... Era outro... No mesmo lugarzinho... Agora é isso que foi certo... Nossa... Os triquezinho aterrorizando... Foi embora... Caraca, era um peixe bonito, viu, velho... Puta, mereci uma foto... Vamos embora... Ah, ele errou o primeiro, eu taquei de novo, ele veio... Deve ter mais, que é os triquezinho... É os triquezinho que tem de muito... Esse cara é só pra tu passar vergonha em nós... Ah, esse é maiorzinho já, ó... E tu passou meia hora batendo isca aí no pé dessa pedra... Maiorzinho que os outros... O negócio é a gente... Ah, escapou... Tava só numa garataiazinha... Rapaz... O bichinho veio... Acho que não tinha pegado... Não é que pegou mesmo... Não é que pegou mesmo... Ele já foi... Ah, esse maior... Num mesmo lugarzinho do outro... Deu um rebojadinha... Na superfície... Na meia água ele foi... Não resistiu não... Calma... Muita energia... Esse triquezinho... Tá doido... Energia pura... Calma, meu amigo... Calma... Calma... Não precisa dessa... Isso tudo não... Pronto... Calma que eu já te solto... Aí toma uma bagunça demais... Aí fica até difícil de soltar... Simbora... Simbora... Ó... Mais um... Diogo... Tem um cardumezinho aqui cara... Peguei três aqui já... Um atrás do outro... É um cardume... Tudo trique... Mas é cardume... Tem um bocado... Chega aí... Taca aqui... Taca aqui... Tudo no mesmo lugarzinho... Do mesmo tamanzinho... Deixa eu soltar logo... Pra ver se tem mais ali... Eita... Nesse meião aqui ó... Cara... Peguei o primeiro na superfície... Aí o outro rebojou... Eu taquei meia água... Aí peguei dois na meia água aqui agora... Tá tudo nesse meião aí... Rapaz... É cada um que arruma uma bagunça maior que a outra... Tava bem pego... Rapaz... Esse daqui não escapava por nada... Três garaté... Passou nele... Não soltava de jeito nenhum... Eita... Rapaz... Que batida... Batidinha seca... Ó... pegou... Ele... Nossa... Um machão cupinzudo... Na hora que eu vi tu ligando a câmera aí... Ele bateu a primeira vez e errou e depois voltou... Que bagunça... Que bagunça que eu fiz com essa câmera agora... Rapaz... O bicho errou a primeira vez... Joguei de novo... Ele veio... E já escapou... Rapaz...